Salmo 25 Pedido de ajuda e proteção A Ti, Senhor, elevo minha alma. Em Ti, meu Deus, eu confio. Salve-me da vergonha da derrota. Não deixes que meus inimigos se alegrem com ela. Na verdade, os que em Ti confiam nunca sofrerão a vergonha da derrota, porque os derrotados são aqueles que, sem motivo, se revoltam contra Ti. Ó Senhor, meu Deus, ensina-me os Teus caminhos. Faz-me conhecer os bens. Ensina-me a viver de acordo com a Tua verdade, porque Tu és o meu Deus, o meu Salvador, e em Ti espero todos os dias. Lembra-te, ó Senhor, de que Tua bondade e Teu amor são eternos. Esquece os pecados e os erros da minha juventude. Lembra-te de mim segundo Tua misericórdia e Tua bondade, ó Senhor. O Senhor é bom e justo. Por isso Ele mostra aos pecadores os caminhos que devem seguir. Guia os humildes na justiça, ó Deus, e ensina aos mansos o caminho certo. Deus é fiel e guia com amor todos os que fazem a Sua vontade e obedecem aos Seus mandamentos. Ó Deus eterno, Cumpre a Tua promessa e perdoa meu pecado, por maior que seja. Não Te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Aqueles que temem o santo nome do Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. Eles terão muito sucesso e a terra prometida será dos Seus filhos. O Senhor é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da Sua aliança. Eu olho sempre para o Senhor Deus, pois é Ele quem me livra do perigo. Ó Deus, olha para mim e tem compaixão porque estou sozinho e aflito. Livra meu coração do sofrimento e tira-me das dificuldades. Protege-me contra meus inimigos, Senhor. Considera Seu ódio e livra-me dele. Salva-me da vergonha da derrota, Tu que és a minha proteção. Que a minha sinceridade e honestidade me protejam, pois em Ti coloco toda a minha esperança. Ó Deus, salva Teu povo. Livra o povo de Israel das tribulações. A vergonha da derrota, É coefficientera. A ter bao rather be Grăbote- Glorzoc Kain.. Seu Últimes.